Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à corsa da manhã. Estamos falando a respeito das lições do pastor e de suas ovelhas. E hoje nós vamos falar sobre o tema vara e cajado. Salmo 23 fala, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara era um pedaço de pau curto, era uma arma de defesa ou de disciplina, que simbolizava também a força, o poder e a autoridade de Deus. Já o cajado era uma vara longa, tendo um gancho das suas extremidades, que servia para trazer a ovelha para perto do pastor, para guiá-la no caminho certo ou para removê-la de uma situação de perigo. O cajado também era um emblema significativo de uma atitude de apoio. O apoio vinha do alto, assim como as bênçãos. Os patriarcas de Israel se apoiavam em seus cajados. Pela fé, Jacó, próximo à sua morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, encostando a ponta do seu bordão. A vara e o cajado representam também uma série de cuidados que o pastor tem para com as suas ovelhas. Podem ser considerados ferramentas de proteção e de orientação. São duas ferramentas juntas que forneciam conforto para as ovelhas. Quando Davi, o pastor, se tornou o rei, ele se coloca no papel de uma ovelha. Seus medos e todo o mal são lhe tirados pelo vislumbre do verdadeiro rei e pastor de Israel. Ele compara o governar cuidadoso de Deus sobre o seu rebanho, sua providência, a vara e o cajado. Essa visão deve nos acalmar de todos os medos e também nos garantir, garantir a cada ovelha do rebanho de Deus, a certeza dos cuidados do fiel e capaz pastor. Esse cuidado pastoral é exercido para com o seu rebanho, aquele a quem ele comprou com o seu próprio sangue, como nos diz Atos 20, 28. O próprio sangue de Cristo não só nos resgata do pecado e do diabo, mas também nos assegura de que fomos comprados ou que somos contados entre o rebanho do bom pastor, de modo que nenhuma calamidade possa acontecer sem que seja permitido por Deus. Até mesmo as providências desagradáveis, que seriam as correções, cooperam para a nossa salvação. As ovelhas precisam de proteção, mas elas também precisam de correção e de orientação, para que se alimentem dos pastos verdes e das águas tranquilas do outro lado do vale desta vida. A certeza de Davi de que ele acabaria no lugar certo, no momento certo, mesmo tendo passado no vale da sombra da morte, o levou a descansar na graça e na bondade do seu fiel pastor. O profeta Zacarias descreve a quebra da aliança do povo com Deus como a de um pastor que quebra o seu cajado, significando o término de uma aliança de proteção, consolo e provisão com o rebanho, a qual era pastor. O rebanho, então, é deixado sem o pastor com seu cajado. E esse é o estado que se encontrava Israel quando Jesus começa o seu ministério. Amanhã nós passaremos a ver como eles estavam desprovidos de orientação. Na verdade de Deus, eles vagavam sem rumo e correndo perigo. Mas o bom pastor chega para resgatá-los. Lembre-se, toda ovelha precisa de proteção, mas também precisa de correção, de disciplina. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até amanhã com as nossas reflexões matinais à coça da manhã.